Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e a gente trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Tropa de elite e a violência que os gringos não querem ver. Filmes tops, parte 6. Lá do canal do PeeWee, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Vocês pediram pra um caramba esse vídeo e também tem o vídeo do Duende, a saga do Duende, inclusive essa saga próxima que eu estarei vendo dele já deixando adiantado aqui pra vocês, beleza? Mas, bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações porque é sobre top de elite e cara, eu já perdi as contas de quantas vezes eu repeti esse filme de tão bom que ele é, eu já assisti várias vezes o primeiro filme, o segundo também, mas eu gostei também do primeiro, na verdade eu acho que eu gostei mais do primeiro, enfim. Mas, bora ver de qualquer forma aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações o que eles estavam falando sobre, beleza? Com certeza! Então não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o legão, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Sharks aqui! Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro! Depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária! Agora o Pichu vai ver! Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal PeeWee. Você pode até torcer um pouco o nariz pra filmes brasileiros, mas às vezes tem uns aí que se destacam. E hoje no Filmes Top aqui do PeeWee, vamos trazer um filme nacional! Vai Brasil! Exatamente o que a gente vai falar sobre um dos filmes nacionais mais conhecidos e reconhecidos pelos brasileiros. Tropa de elite! Tropa do like e o suduru de ruê! Deus, que vergonha, cara! É! Pede o like mais legal! Por favor, deixa o seu like! Uma bosta! Menos é mal, menos é mais a vez, mano! Às vezes não! Lançado em 2007 com o roteiro de Rodrigo Pimentel, Braulio Mantovani de Cidade de Deus e também de José Padilha, que acabou sendo o diretor desse filme. E foi morar em outro país. Começa em 1997. Vamos ser comido na porrada. Mostrando a PM lá no Rio de Janeiro, subindo o Morro da Babilônia, no meio de um baile funk pra pegar aquele suborninho gostoso. Aquele arrego! Morro do desejo de invadir! A minha cidade tem mais de 700 favelas. Quase todas dominadas por traficantes armados até os dentes. É só nego de R-15, pistoluz, HK e por aí vai. E longe da lente, dois policiais observando tudo. O Matias e o Neto. E eles parecem estar sob controle da situação e tal. Até que do nada dá um disparo, que parece que foi sem querer. E daí começa aquela correria do cara. Afobado! O tiroteio desenfreado. E do nada, lá embaixo, surge o bop. Porque, cara, o bop é o que resolve essas tretas todas, né? E aí a gente é apresentado ao Capitão Nascimento. Ô, brabo! Vai subir ninguém, garai! Faca na cabelo e nada na carteira. Antes de seguirmos pra história, vale a pena falar que esse filme aqui tá lotado de personagens muito bons. Mas nenhum se compara ao Capitão Nascimento, que rouba completamente a cena. Todo momento que ele aparece, toda frase que ele fala, é um potencial meme. Porque ele falando que não vai subir ninguém, ou qualquer outra frase, tudo na boca dele fica maravilhoso. É impressionante. E não fomos só nós que percebemos isso, mas os envolvidos na produção do filme também. Porque nem todo mundo sabe, mas tropa de elite foi roteirizado e rodado tendo o Matias como protagonista. Só que aí a galera assistiu aquela primeira montagem do filme e falou assim... Cara, mas vou te dizer, tá? A melhor parte do filme tá lá pelos 45 minutos, quando aparece o Capitão Nascimento. Muito obrigado, senhores! E olha que... Muito obrigado! A primeira versão tinha a narração do Matias. Não era o Capitão Nascimento que falava o que tava rolando, os sentimentos e tal. Era o Matias que narrava a história. Caraca, não sabia dessa ou não. E a grande participação do Daniel Rezende nesse filme, que hoje é muito conhecido por ser o diretor de Bingo e também de Turma da Mônica. Mas ele já tinha feito a montagem de Cidade de Deus. E aqui esse cara ficou meio que responsável, junto com outras pessoas, claro. Por remontar esse filme. E os caras basicamente pegaram na ilha de edição e refizeram a parada, trazendo o Capitão Nascimento pro início do filme e botando ele como protagonista. E aí o Wagner Moura gravou a narração dele e Tropa de Leite virou um outro filme, velho. Esse lance de corrigir um filme na ilha de edição é muito perigoso. Porque a chance de fazer merda é muito grande. Mas o cara que tava fazendo isso era bom. Caralho, maluco é barato. Bom! Antes do filme apresentar o desfecho dessa história, ele volta seis meses no passado e começa a dar aquela contextualizada pra gente entender o que que tá acontecendo. E ele mostra que o Capitão Nascimento tá há dez anos no BOP e ele é um capitão lá dentro. Um bom soldado da corporação. Só que ele tá cansado. Porque o filho dele tá pra nascer, ele quer ver com a esposa dele e ele precisa achar um substituto à altura. Ele é aquele tipo de cara que ama tanto a empresa que ele quer deixar a empresa em boas mãos, sabe? Mas tá errado, gente. Por isso não tem que amar a empresa assim. Tem que ir lá, faz um feijão com arroz, recebe o salário e tchau. Por isso que o Brasil tá uma merda. Por causa de pessoas como você. Seu filho da manchão, tá? Eu gosto pra caralho de você, tá? Só pra deixar claro, tá? Mas por causa de pessoas como você que fica falando essas coisas aí, meu irmão. Tá ficando doido? Nunca nem vi. Bom saber. Este elemento cara de pau vai... Agarrudo. A busca do nascimento por um substituto tem sido com a ascensão do Neto e do Matias, dois cabos da PM, que compartilham uma mesma característica, a honestidade. É, uma coisa que não é muito comum lá na PM do Rio, como o filme gosta de falar. Tem aquele jeitinho e tal. Tem o dinheiro do arrego, que os caras vão lá nas lojas e falam, ó, vocês me devem esse dinheiro que eu faço a proteção aqui na frente e tudo mais. Então mostra que a polícia é completamente corrupta. Então tem que encontrar um cara que ainda não foi corrompido pelo sistema. O sistema é foda. O sistema é foda. Muito. O sistema é foda pra caralho. Assim, cara, falando só um pouquinho, cara, eu vou tentar falar bem pouco e... Enfim, se bem que eu sei que tem gente aí que gosta quando eu comente também. Mas enfim, mano, é uma coisa que eu geralmente converso também com os amigos também, até no trabalho, em relação à questão de ser policial, né? Já tive esse pensamento na época de ter prestado algum concurso pra polícia e tal, mas aí bate aquele pensamento. Mano, infelizmente, quem mora no Brasil, se você não é do Brasil, você não vai entender o que a gente tá falando, porque você provavelmente tá morando num lugar bem melhor do que aqui. Só que, mano, polícia é igual a política, tá ligado? Tipo, infelizmente, quando você é um bom policial, como é o caso desses dois aí, e o Capitão Nascimento, e o pessoal lá do BOP também, que pareceu praticamente todo mundo ser bom ali, pelo menos no primeiro filme, geralmente você se ferra, né? Ou você vai ser morto rápido, ou vão botar você em vários emboscados, ou sempre vão fazer de tudo pra você ficar atrás da mesa, de preferência. Assim, a melhor coisa que pode acontecer com uma pessoa que é policial honesto é ser colocada atrás da mesa na delegacia pra ficar fazendo registros e só. Agora, você botar o cara nos lugares certos, onde acontece a merda, e tem policial corrupto envolvido, de dois a uma. Ou o cara, ele se corrompe, faz igual, ou ele morre, enfim, vão fazer, vão encomendar, enfim, é isso que eu acho, e infelizmente é a pura realidade, porque pelo menos, pelo que eu vi nesse filme, é uma das coisas que acontecem. O cara, ele tenta ser honesto, né? E quando o cara é honesto, ele se lasca. Então, mano, o sistema realmente é fora, ele não ajuda ninguém, a não ser pra se ferrar, né? Então, é triste, é triste falar isso, mas que é do Brasil, assim, eu tô falando de brincadeira aqui, mas esse filme realmente é um dos filmes que, mano, retrata muito mais a questão, assim, embora seja da polícia, mas também mostra também as verdades das comunidades também, como eu já falei pra vocês naquele filme que eles falaram também da Cidade de Deus, né? Que mostra também um pouco da comunidade também, das coisas que acontecem na comunidade, e parte desse filme aqui, praticamente, é entre polícia e comunidade, polícia e comunidade. Então, é uma realidade que eu vi na época que eu morava em comunidade. Então, é, vocês, no caso, que são gringos, vocês que não moram aqui no Brasil, sei lá, mano, vocês realmente não vão entender, bicho, na moral. Aliás, se a gente cortar a palavra sistema, praticamente metade das falas do filme vão pro saco, né? É, sistema, 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 sistema. E é justamente essa honestidade que complica a vida dos dois, entendeu? Porque o Matias, ele começa a fazer direito numa faculdade, ele conhece um pessoalzinho lá, uns playboy, drogadinho, que trabalham numa ONG que é mantida por um candidato a senador. Tipo assim, cara, ele tá num meio de... Pra tu ver. Rapidinho, engraçado que esse Matias aí, ele, pra você ver o que eu acabei de falar, ele, perdão, ele de primeiro momento, né, ele meio que se corrompeu, entre aspas, né, porque ele, embora não tenha participado ali, mas é como o narrador que era o Wagner Moura falou, ele deveria ter autuado ele ali, eles, né, no caso ali na hora, mas ele já mal chegou, já tava aliviando pra galera. Eu meio que entendo também um pouco da situação dele, porque ele meio que tava como disfarce, não que ele estivesse numa missão ali, porque ele tava só na faculdade lá, tava querendo se formar, show de bola, eu entendi. Mas, pra você ver o que eu tô te falando, o cara era policial, brabo ali, tava na frente ali dos caras fazendo merda. Ele poderia ter autuado todo mundo, ia não dar nada pra ele, de repente não tirar ele daquele colher e botar em outro, sei lá, meu irmão, não sei, sei lá, mas não, ele meio que teve que deixar, fazer vista grossa, por assim dizer. É, mano... Merda, ele começa a visitar a galera do morro, conhecer traficante, ver a galera consumindo drogas, e aí ele é muito honesto, então ele entra em vários dilemas morais ali, entendeu? E quando a gente vê, mesmo com tudo isso, e sabendo que ele deveria vazar dali, o Matias começa a namorar uma das garotas, e até promete pro garotinho míope do morro que ele vai trazer um óculos. Carro demais! É, o Matias é um merdeirinho, entendeu? Enquanto isso, o Neto também não é muito diferente, porque ele é tão honesto, mas tão honesto que tudo que ele quer é acender na polícia e conseguir um cargo melhor. Então ele começa a trabalhar ali no meio da oficina dos carros e tal, ele quer as peças, descobre que o pessoal troca o motor de um carro bom e bota num carro ruim e fica fazendo o seu tempo inteiro, tá ligado? E ele fica pistola, ele quer levantar aqueles carros lá. É um mundo treta, né, cara? Porque se ele consertar vários carros, ele acha que vai conseguir acender, entendeu? E conseguir um cargo melhor. Só que o Neto percebe que, cara, tá todo mundo envolvido na corrupção, entendeu? Tem um capitão lá, o Fábio, por exemplo, que ele tá brigado com outro cara, o Oliveira, porque o Oliveira tá pegando a grana que é do terreno dele. Ô, Marimboando, aqui! Ô, Marimboando! Essa faixa baileira. Vem, Marimboando! Vem, Marimboando! E aí o cara tá envolvido com bicheiro, tá envolvido com prostituição, o cara tá envolvido com todas essas paradas. Esse capitão Fábio, mano. E aí o Neto percebe que a única maneira de ele consertar os carros, as viaturas, é se ele roubar o suborno que ia ser entregue ali pros comandantes, entendeu? Daí ele vai lá e faz uma mega operação, pede pros mecânicos ferrar a moto do motoqueiro lá, que era do comandante que ia buscar o arrego, manda o Matias no lugar, ele pega o dinheiro, o dinheiro e conserta os carros. Só que quando o comandante descobre o que rolou, ele não fica feliz. Puta que pariu, que filha da puta! Pariu, que filha da puta! Porra, foi genial. Não, vem pra cá, vem pra cá! O coronel ia fazer o quê? Chamar a polícia? Essa parte foi muito boa, bicho, na moral. Cara, os diálogos desse filme são maravilhosos. A gente falou que as frases do Neto tem potencial de mim, mas todos os diálogos são maravilhosos. A gente não consegue saber onde que termina o roteiro, onde que começa a atuação. Mas é tudo tão natural e as falas são tão ritmadas que é gostoso de ouvir. Pra quem é brasileiro, isso aqui é maravilhoso, cara! Roda de acha! Cara, isso que eu falei do manibondo voo aqui, é umas paradas tão genial. Tem um momento que o Fábio tá num telefone com algum cara lá da polícia, num cargo mais elevado, e o Neto fica atrás assim, minhas peças, pô! Minhas peças, minhas peças! Eu pedi minhas peças lá e ele tá falando sobre o dinheiro do arrego, entendeu? E ele termina a ligação e fala, pô, mas o cara não quer liberar o dinheiro pra mim, não sei o que lá. E daí ele, mas e aí minhas peças? Você é uma puta que se ligou no mercado, vai minhas peças, pô! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma bateria aí, meu irmão, uma bateria! Cara, mas num momento em que o cidadão tá pedindo férias pro Oliveira, o Oliveira diz assim, não, cara, eu posso te ajudar, eu quero te ajudar. E aí ele não larga o famoso quem quer rir, tem que fazer rir. Porque, mano, quem quer rir, tem que fazer rir, cara, que filha da Cleura, bicho. Entendeu? Mano. Cara, essa frase é genial. Tropa de Elite tem vários diálogos que dá pra gente encaixar no nosso dia a dia perfeitamente. Esse é o filme mais brasileiro que eu já vi na vida. É maravilhoso. E só um comentário, que os gringos, infelizmente, perderam essa parte do filme, que é a melhor parte. É. Eles não entendem, né? Pô, os caras não vivenciam isso? É, exatamente. É alemão. Aí vem um alemão da Alemanha ouvir isso e falar, eu? Você é alemão? Eu devo ser polícia? Eu não sei se eles falam assim em sotaque, então, enfim, desculpa se eu falei alguma merda aí. Desculpa aí, alemão. Ah, mas é uma merda. As consequências da ação do Neto e do Matias geram aquele início do filme que a gente comentou antes. O que que acontece? O comandante acha que quem engenhou tudo isso aí foi o Fábio. Então ele fala, ó, leva o Fábio junto naquele baile funk que daqui eles caras podem dar cabo dele, entendeu? Vamos ter que apagar o maluco. E quando o Neto vê isso, ele fala, não, nós temos que ajudar o Fábio, não podemos deixar o nosso amigo morrer, entendeu? Então ele junta o Matias, pega a arma e vai pro morro. Afobado! O que que houve, cara? Os caras tão achando que foi o Fábio que fez a parada. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. E aí a gente volta pra cena inicial do filme quando o Neto atira, porque ele tem a impressão de que um dos traficantes vai pegar a arma e vai apagar o Fábio. Aí ele dá o tiro, se inicia aquela guerra, o Neto e o Matias começam a vazar do morro e o Fábio, escondidinho, entra em contato com o cara que ele conhece no golpe e pede socorro. Pede, cara, me tira daqui. E aí chega o Capitão Nascimento, a equipe dele. Os caras chegam e acabam tudo, bicho, na moral. E eu acho genial porque no meio dessa operação, quando eles terminam, quando eles matam o Geral, o Nascimento recebe a notícia de que o filho dele tá nascendo. E aí ele fala, aí galera, vamos descer do morro. Só o gerente, só o dono, quer dizer. E a alegria da galera é muito genuína, é muito brasileiro, velho. É demais. Não, eles tão no trabalho, entendeu? Mas a gente, foda esse trabalho pra nós. Só o dono. Meu filho vai nascer. Meu filho vai nascer. E vendo que os caras do Bob são muito foda, o Neto fica interessado em entrar na corporação. Leva o Matias junto e o Fábio, que tá morrendo de medo de ser morto pelo comandante. Ele fala, melhor aí pro Bob. Cara, e esse momento do treinamento, ele é muito memorável. Porque pra evitar que os corruptos ou os caras mais fracos passem adiante, esse treinamento é uma tortura, entendeu? Ele é torturante. E aqui estão diversas cenas. Só os brabo que ficam. Todos os 02, os 06, tá tudo aqui. Ô, xerife! Xerife! Botando a granada na boca do Matias pra ele parar de falar. Tinha na boca, na mão, porra. Caraca. E aqui, cara, tem a melhor cena de todas pra mim. Eu gosto muito lá do Quem Quer Rir Tem Que Fazer Rir. Mas a frase que eu uso até hoje é há 20 anos de curso. Que daí ele fala lá que o cara tá dando barra. Ele fala, não, senhor, tá tudo no meio da guerra, vai cair o rifle, vai fazer o quê? Vai enfiar no chão. Vai enfiar no... Então bota a porra da bandoleira. 20 anos de curso, porra. Quer dizer, o companheiro, o seu cai no chão. Eu também gosto do que faz. Vai jogar no chão. Não, senhor. Vai enfiar no... Então bota a porra da bandoleira. Porra. 20 anos de curso, porra. Mano, eu também gostei muito dessa paixa, mano. Na parada. A internação é muito boa, velho. Cara, 20 anos de curso. Caraca, mano. Aprendeu ainda, velho. Cara, eu uso 20 anos de curso até hoje. Às vezes eu não fiquei fazendo isso. Ai, cara. Não, meu Deus, mas como 20 anos de curso? 20 anos de curso. No meio do treinamento, o Fábio acaba desistindo. A cena da desistência dele também é muito boa. Todo mundo comemora. O seu lugar é com puta e com cafetão. É bom demais, cara. E o Neto e o Matias vão até o final. São admitidos no BOP. E o Neto se torna o substituto do Capitão Nascimento. Passou alguém legal lá no curso? Porra, tem um cara lá que é muito bacana. Merecido, mas ele era muito afobado ainda, mané. Porra, filhadão. Parece comigo naquela época lá que eu fazia o curso. Tem uma parada só nesse filme que me incomoda um pouco. E que acontece, inclusive, durante o treinamento. Que às vezes eu acho a narração do Wagner Moura invasiva demais. Às vezes eu acho que não precisa, sabe? Eu curto porque eu gosto do sotaque, eu gosto do ritmo do texto e tal. Mas às vezes é muito sistema é foda, parceiro, sabe? É muitas vezes isso entrando no meio de algumas cenas que eu acho que não precisava ter. Eu acho que um exemplo bom disso é o Martin Scorsese quando ele usa a narração, entendeu? Pô, pega a cassina. A narração faz o filme, entendeu? Porque a narração não tá explicando exatamente o que a gente tá vendo. Ele tá colocando uma nuance a mais. Algo que a gente não perceberia só olhando, entendeu? E pra mim, às vezes a narração do Capitão Nascimento é isso aí, entendeu? Ele explica o que a gente já viu, entendeu? E daí eu acho meio desnecessário. Eu sempre fico meio na dúvida se isso não foi uma coisa que acabou acontecendo por conta dessa mudança do protagonista do filme, sabe? Que eles meio que precisaram usar a narração dele pra fazer algumas coisas que o roteiro não tinha. Só que aí eu acho que eles se passaram em alguns momentos. Mas não tira o brilhantismo do filme, né? Nunca, parceiro. Nunca! Jamais! Bom, só tem uma treta, cara. O escolhido do Nascimento é o Neto. E o Neto é um pouco merdeiro demais, entendeu? Ele é meio pele errado, ele se mete em umas confusões e tal. E daí o Nascimento começa a ficar estressado, cara. Afobado. Porque ele pensa assim, meu, eu escolhi o cara errado. E tem que falar uma coisa aqui que é interessante. Esse filme mostra a visão da polícia e tudo mais, da violência e como isso muda as pessoas. E é interessante ver como isso afeta o Nascimento. Porque o Nascimento fica muito escroto. Ele trata a mulher dele de uma forma horrorosa, entendeu? Essa parte eu achei ridícula. E o que mostra que esses traumas que ele vivenciou na polícia mudaram ele, entendeu? E tem muita gente que não curte tanto Tropa de Elite, porque esse filme aqui fica aberto a diversas interpretações. Assim, o Nascimento, ele tem um moral meio dúbio, sabe? Porque da mesma maneira que ele tem muita pena da mãe do fogueteiro que morreu na favela numa ação, ele acaba tratando a mulher dele de uma outra maneira, sabe? E aí tem muita gente que vê ele como um grande herói, porque ele sai matando todo mundo e destruindo. E aí tem outras pessoas que já acham essa visão um pouco fascista e dizem que, pô, isso é a glamourização da violência. Então ele é um filme que divide algumas opiniões, assim. É, mas eu acho que ele é um bom retrato da parada, né? E por isso que eu gosto do filme, porque ele não dá uma verdade absoluta, entendeu? Porque tem muita gente que vai ver de uma forma ou de outra. E é assim que uma boa trama deve funcionar, na minha opinião. Ele tem toda a razão. Só que esse estresse do nascimento não dura muito tempo, porque o Matias, merdeiro como só ele, havia prometido óculos pro garotinho míope do morro. E aí no dia de levar o óculos, olha só, ele tem uma entrevista de emprego. E aí acaba indo o Neto no lugar do Matias. O baiano arma toda uma emboscada. E quando o Neto chega lá, ele é acuado, é baleado e morre ali no morro. E aí, isso aí eu achei que era iragem, mano, pelas costas. E é uma cena que a gente fica triste, porque, pô, o Neto, a gente gostava dele e tal, o cara morre, fica chateado e tal. Mas quem fica chateado de verdade é o baiano, quando descobre que o Neto não era um PM. O Neto era do Bop. E quando matam o cara do Bop no morro, meu amigo, daí dá merda, né? Que paró, visqueiro. O baiano sabia que matar o homem do Bop era assinar a própria sentença de um homem. Se fodeu. O pai ainda matou logo o substituto do Capitão. Putz! O personagem que tinha um certo código de conduta, de, assim, ele fazia parte do Bop, mas ao mesmo tempo ele era mais ponderado, entendeu? Ele não era, ah, tem que matar todo mundo e tal. É, ele era mais tranquilão. Só que depois que o Neto morreu, ele fica mudado. Aquele bagulho atidiu ele de uma forma muito foda. E ele quer vingança. Então ele vai atrás da galera que entregou o Neto pro baiano. Essa parte aí eu achei braba demais, mano. Pôs na cara dos caras. Meu. Que nem aquela cena clássica do bando de hamburguesa, safado. Vocês são um bando de filha da puta. São tudo igual a ele. Bando de hamburguesa, safado. Safado. O Matias começa a ficar pistola, mas o Nascimento, ele explode com essa situação. Aí ele percebe que, beleza, mataram o meu substituto. Mas agora eu vou voltar e eu vou caçar essa galera até o fim. E ele abre mão do próprio casamento pra fazer isso. Até a mulher pega e vai embora, né? Porque, na moral, eu também iria embora se eu fosse casado com o Nascimento. O cara é pistola na cabeça e não age muito bem. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Boa! O Nascimento tá sem esposa, tá muito pistola. O Matias tá pistola. Então eles falam, vamos, vai, disse, morre, vamos caçar todo mundo. E aí começa a incursão, começa a ir atrás de informação. Essa parte do estudante aí. Aí outros caras do Bob começam a falar assim, olha, mano, você tá missando com isso, não vamos fazer isso. Ele fala, ó, meu, pega o teu grupinho e vai embora, entendeu? Porque eu vou fazer isso aqui. Tá com pena, leva pra casa. Tem informação, só que ele não quer passar. Eles pegam a vassoura e falam, eu vou enfiar no teu rabo até tu dar informação. Entendeu? Eles começam a passar um pouco pro limite. O cara ainda jogou um cuspe, ainda foi gentil? Ui! E cara, ele veio a várias mortes e várias torturas. O Nascimento e o Matias encontram o baiano. E aí o Nascimento percebe que aos poucos, conforme esse processo tá rolando, o Matias tá virando o substituto que ele procurava desde o início, entendeu? Porque agora ele tá tendo essa loucura que o Nascimento também exigia, sabe? Ele fala sobre, antes ele tinha um cérebro, ele fala um negócio assim, agora eu quero que ele tenha um coração. Entendeu? E daí ele tem que fazer o Matias matar o baiano. É, no caso, no início do filme, quando ele encontra o baiano, o Matias e o André, ele fala que o Matias é mais cérebro e o... Caraca, mano, o Matias é cérebro e o outro... Ai, caraca, deu... Mano, deu branco. O Alzheimer é hoje um problema que se instala, em geral, em pessoas mais velhas. E o Neto, o Neto, meu Deus do céu, o Alzheimer. E o Neto dá mais coração, aí ele fala, tem uma parte que ele fala que ele queria juntar os dois, se tivesse como juntar os dois. E nessa parte, a gente vê que realmente foi juntado os dois. Tanto o cérebro, no caso do Matias, que ele usava mais a inteligência e tal, mas também o coração, por assim dizer. Porque ele meio que foi com toda a raiva ali, então ele conseguiu esse objetivo no André, por assim dizer. Interessante isso. E daí o Baiano tá lá no chão e fala assim, na cara não, pra não estragar o velório. E daí ele fala, como é que é? Não é pra dar na cara? Pega lá a doze. Pega lá a doze. E aí termina o filme com uma engatilhada e tiro na cara. Não dá na cara não? Acabou. Tropa de Elite foi um sucesso absoluto de bilheteria, só não foi maior, porque esse filme foi vazado um pouco antes de ser lançado. Foi lá pros DVD pirata e tudo mais. E assim afetou demais a arrecadação do filme. Cara, ele sabe, dava pra assistir Tropa de Elite ilegalmente, muito antes de você poder assistir ele legalmente. Não tinha como assistir o filme de uma maneira lícita, entendeu? E ele fez tanto sucesso na pirataria, que depois de um tempo, os camelôs começaram a vender Tropa de Elite 2, 3 e até o 4. Hoje é que namoro o camelô vai pagar 1. O cara venderam 4 filmes de Tropa de Elite. Claro que nenhuma das continuações realmente era a Tropa de Elite. Mas é tipo aquele GTA, a Tropa de Elite, tu lembra quando tinha isso? Tinha um milhão de versão do GTA San Andreas, comprava o GTA 4 pra Play 2 e falava, caraca, o GTA... Então tu era... Não, era o San Andreas. Pega! Cara, mesmo com toda essa pirataria, a Tropa de Elite foi um dos filmes mais assistidos nos cinemas brasileiros em 2007 e virou um sucesso absoluto. É, cara, e também foi reconhecido internacionalmente, não tanto quanto outros filmes brasileiros, mas cara, ele tá guardadinho no nosso coração, né? A crítica ao filme Tropa de Elite foi bastante divisiva, principalmente no Brasil, onde muitos veículos apontaram essa glamorização da violência e acabaram dando notas mais baixas pro filme. De modo geral, fora do Brasil, a principal crítica sempre foi a narração em off, que muitas vezes se faz desnecessária mesmo. Mas, ainda assim, Tropa de Elite venceu o Urso de Ouro, o principal prêmio do Festival de Berlim, desbancando Sangue Negro, que era muito favorito nessa época. É, cara, é um filmão, a gente tem orgulho dele, porque ele é... Sangue Negro, nunca vi. Não é uma obra sem defeito, entendeu? Tipo, ele tem vários problemas que tu pode apontar e tudo mais, mas vamos ser sinceros, é um filme muito memorável, né? Com certeza. Só quero fazer um comentário aqui, porque Tropa de Elite não foi o escolhido pra representar o Brasil na lista do Oscar de melhor filme estrangeiro, né? A comissão brasileira acabou optando por o ano em que meus pais saíram de férias por entender que esse filme era mais condizente com o que o Oscar busca. Mas foi uma puta de uma cagada, né? Uma puta de uma cagada, porque a campanha de Tropa de Elite seria muito mais forte e porque o povo brasileiro ia ficar muito feliz de ver Tropa de Elite. Cara, a gente sabe que não ia ganhar, mas pelo menos, pela indicação, assim, se tivesse uma indicação... Cara, eu acho que podia rolar uma indicação e até uma vitória, hein? É, tô sendo muito positivo. Eu sou. Bom, não teve indicação o Oscar, mas teve continuação. Vamos falar dela agora? Acho que não, né? Mas o primeiro filme vai ganhar o selo top aqui do PeeWee. Devo que dar o prêmio! Parabéns, parceiro! Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz! Muito feliz! Muito obrigado, senhores! Bom, gente, é isso. Esse daí foi o canal PeeWee falando sobre Tropa de Elite. Eu, particularmente, gostei muito desse filme. Como já falei e repito, só de estar falando isso aqui, já tô com vontade de assistir de novo esse primeiro filme, pelo menos. Eu não sei se vocês já fizeram a segunda parte desse filme, que no caso é o segundo filme. Caso vocês queiram, eu estarei trazendo pra vocês aí também, beleza? E não se preocupem, como eu falei e repito, eu estarei trazendo pra vocês também a saga do Duende, que foi a saga que eu vi que foi mais pedido do canal PeeWee, tá bom? É só aguardar, porque, né, o negócio aqui é só um. Gente, muito obrigado! Eu espero que vocês tenham curtido aqui no Reacts também meus comentários sobre o filme em si e também as coisas da realidade que já aconteceram na minha vida. Vou ficando por aqui. Quero deixar meu salve aí pra vocês que são membros do canal, que ajudam ao meu trabalho diretamente. Vocês também que são inscritos no canal da Twitch... É, da... da Twitch, é isso mesmo, né? Falei errado. Pensei que tinha falado errado. É, vocês me ajudam lá na Twitch também, tá bom? Muito obrigado vocês que me seguem lá. E, é claro, vocês inscritos aqui do canal do YouTube, que vocês me ajudam também com o comentário, com o like, com a inscrição, como você me indica pra um amigo seu. Cara, vocês também me ajudam pra um caramba. Então, eu quero deixar meu agradecimento a todos vocês, tá bom? Gente, muito obrigado. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Quer dizer, tu sabe que tem que se inscrever no canal do Caio e não se inscreve. Vai fazer o quê? Vai beijar a espada? É um senhor! Vai sentar na espada do negão? É um senhor! Então se inscreve no canal, porra! Desculpa, senhor, oi? Porra! 20 anos de YouTube, Caio? Alexandre Maria! Aaaaaaah!